O que é isso aqui? Isso aqui é a Binance Academy, tá? É um colégio, uma faculdade onde a Binance mesmo te ensina como criar a criptomoeda. É aquilo, né? Você não quer estudar, você quer se jogar em qualquer coisa e pronto, né? São poucos que vão estudar e fazer a diferença. Pegar pesado, pegar o caderninho e falar Opa, que informação interessante, eu vou desenvolver isso aqui no meu cérebro. E vai ali, tal, tal, tal e aprende, né? São poucos que tem essa pegada, né? Ainda mais brasileiro, brasileiro olha, vou beber minha cerveja. Eu vou ficar lendo isso, nada, cheio de coisa pra fazer. Na verdade, isso aqui pode fazer a diferença aí na sua mente. Quando você for investir, quando você for olhar o mercado ali no CoinMarketCap Observar o que que tá chegando, você, opa, tá estranho, né? Porque você já brindou sua mente, você estudou um pouquinho, nem que pouquinho que seja, você estudou aqui. Então, eu recomendo muito a Binance Academy vocês ficarem de olho. Vou deixar esse link aqui pra vocês lerem depois, quem quiser ler, tá? Vai ficar aí no comentário fixado. Aqui, ó, como criar sua própria moeda. Então, tem a introdução toda, tem uns passos aí pra você criar sua própria moeda, né? Que ensina a área de código, né? Você fazer ali tudo certinho dentro de um blockchain conhecido. PS20, BEP20. Interessantemente, supply ali. Você coloca a sua moeda no ar, pagando algumas taxas, né? Em algumas ferramentas aí, fica até bem mais em conta, tá? E aqui a Binance passa a informação que eu quero passar pra você, né? Que fala antes de criar sua própria moeda. Tem que ver o nível de utilidade, né? A divisão, tá? Do partilhamento que você vai fazer ali, ó. Tal coisa aqui é pra carteira de marketing. Muito que a galera usa, né? Usa essa carteira de marketing, mas você sabe como é que é as coisas, né? Fala que é marketing, mas muitos projetos falam aquela puxão, né? Tão tentando a mão do desenvolvedor. Bota lá uma história, fala que vai queimar. Depois de um tempo, pra recursos e tal. Bom, aí vai lá outra divisão ali pra ficar ali. Outra divisão lá pra ficar meio que bloqueada. Aí vai dividindo aí o projeto, né? E também os detalhes da lei, né? Como vai funcionar esse projeto. E o roteiro, tá? A ser seguido, tá? São espaços pra elaborar um projeto. Aí vai escolher o blockchain, né? Blockchain aí a galera cria muito no Ethereum, que tá bombando novamente. Mas tem o BSC, tá? Também. E o mecanismo de consenso necessário pro estágio de desenvolvimento. Isso aqui é roteiro mesmo. Em seguida, você pode solicitar auditoria do projeto. A galera busca muito ali auditoria, né? Pra que o investidor observe ali o seu projeto e fala, opa, tá auditado. É uma confiança a mais. Porém, eu já vi muitos projetos auditados fazer besteira, né? Então, tem isso também. Bom, aqui é a parte que eu quero passar pra você e pra você mastigar bem que eu vou falar a partir desse momento. Praticamente, qualquer pessoa pode criar uma criptomoeda. Ou seja, qualquer pessoa aqui, ó, pode criar uma criptomoeda. O cara tem um projeto e já falou, ó, vou criar outro. Ele passou por um dinheirinho e vai lá e cria, né? Ele pode. Não tem regra. Opa, você já tem uma moeda e não pode criar outra. Não tem essa regra, né? As pessoas ficam tão ambiciosas que criam diversos projetos pra lá e pra cá. Já viu quantos projetos o próprio Shiba Inu tem? Shiba Inu, Boni, tem aquele Elias, se é assim que se fala, né? Entre outros que vão chegar aí. O Shi, né? E outros que eu já até esqueci. Bom, tem lá do Shinzenu que é praticamente um escamparado, né? Um cheat. Tem um XPad, né? Então, os projetos aí vão criando projeto em cima de projeto, né? É igual casa. Casa de família. Faz um puxadinho ali e daqui a pouco tem 10 puxadinhos no quintal, né? É basicamente isso. Bom, porque de fato junta mais recursos. Qualquer pessoa pode criar criptomoeda. Outros prefere criar outras moedas aí e ficar extremamente anônimo, né? Porque é assim. Por isso que você vê moeda entrando toda hora aí no mercado. Porém, desenvolver projeto sólido requer muito trabalho e dedicação. Então, os projetos vão vindo em evidência, mas na hora de tornar extremamente sólido, já causa a complicação. Olha esse aqui, 50% de queda. Vamos observar o website dele, né? Primeira coisa que você deve fazer é observar aqui o website e ver o que o projeto tem a oferecer para você. 50% de queda. Aí tem o que eu falei? A divisão, tá? Aí aqui a utilidade, né? E fica só por isso, né? Alguns tutoriais ali, divulgação, né? E é isso. Faz a apresentação, mas aqui nada demais além de NFT, tá? E tá caindo e muito, né? Agora vamos pegar outro para você ver. Esse de gato. Evidentemente um meme, né? Um meme de gato. Carregando o website, aqui sobre compra, descendo a divisão, né? Depois o roteiro, tá? E é basicamente isso que acontece, né? A divisão, né? Tem um guia de compra também, de vez em quando o rapaziada coloca aí, né? Para guiar a rapaziada a comprar. E o roteiro, tá? Aí você vem aqui e observa o que esse projeto ele tem a oferecer. Ele é sólido mesmo. Você vê que a Twitter, a titular, a listagem com a Markscap, com a Egeco, listagem em outras plataformas de negociação. Na fase 3, a titulares para lá e para cá e tal. Mas, ué, cadê uma NFT? Cadê um meta? Um jogo? Sei lá. Um trabalho de doação? Cadê? Não tem? Não tem. Então, aqui você já viu. Ah, não é sólido. Então, ao longo prazo, para mim, não presta. É basicamente desse jeito, né? Praticamente qualquer pessoa pode criar uma cripto. Porém, desenvolver e transformar essa criação em algo sólido requer muito trabalho e dedicação. Você acha que a maioria nesse mercado aqui quer desenvolver alguma coisa? Evidentemente que não. Até o próximo vídeo. Fui.